Olá a todos e todas, meu nome é Beatriz Jimi Moura e eu sou aluna do segundo ano do Profis. A minha orientadora é a Angela Solingo, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. A gente elaborou um guia de combate ao abuso sexual de crianças para professores de educação infantil. O abuso sexual infantil é a situação em que uma criança serve como fonte de satisfação sexual para um adulto ou adolescente. Essa é uma das formas de maus-tratos mais frequentes. Segundo o Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos, o DISC-100 recebeu 17 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no ano de 2019. Os impactos que o abuso sexual pode causar em uma pessoa variam de acordo com as especificidades de cada caso e podem demorar algum tempo para se manifestarem. Algumas das possíveis consequências psicológicas a curto e longo prazo são dificuldades nos estudos, maior propensão a consumir álcool e outras drogas de maneira abusiva, bem como dificuldades em lidar com a sexualidade na vida adulta. O professor pode contribuir muito no combate ao abuso sexual de crianças, desde a prevenção até a denúncia, passando pela percepção de sinais de violência e o acolhimento das vítimas. Contudo, estudos mostram que muitos desses profissionais não têm as informações necessárias para atuar de forma correta. Além disso, por influência de projetos como Escola Sem Partido, a educação em sexualidade tem sido muito negligenciada, quando não banida. Tendo em si mente, o objetivo da nossa pesquisa foi desenvolver um guia de combate ao abuso sexual de crianças para professores de educação infantil. Nossa intenção não é substituir uma capacitação formal e continuada dos professores no tema, mas ajudar a suprir a necessidade de informação e permitir que eles atuem de forma adequada em caso de abuso sexual infantil, para assim minimizar o sofrimento do grande número de crianças que passam por essa violência. O nosso trabalho teve como base a leitura de artigos científicos, seguindo-se três assuntos principais. O abuso sexual infantil, a ação do professor em caso de violência sexual e a educação sexual como ferramenta de proteção das crianças. Foram lidos na íntegra 18 trabalhos, publicados entre 1998 e 2018. Pesquisamos a legislação referente ao abuso sexual infantil, levando em consideração a Constituição Federal, o Estatuto de Criança e do Adolescente e o Código Penal. Também procuramos por livros e vídeos que podem ser utilizados na sala de aula como material didático para se tratar a educação sexual. A partir desses estudos, elaboramos o texto que compõe o guia final. O material que a gente desenvolveu se chama Combate ao Abuso Sexual Infantil, um guia para professores de educação infantil, e é dividido em cinco partes principais. A primeira parte se chama O que é o abuso sexual infantil? Quais são seus impactos na vida da vítima? Nela, trazemos as informações gerais sobre o tema, como definição, frequência de ocorrência, dinâmica da violência intra e extra-familiar, impactos a curto e longo prazo na vida da vítima e, por fim, uma lista de crimes presentes no Código Penal Brasileiro relacionados ao assunto. A segunda parte é Qual a importância do professor no combate ao abuso infantil? Ela tem o intuito de mostrar ao educador que ele tem, de fato, um papel no combate à violência sexual e que as suas ações podem trazer mudanças significativas às vidas de muitas crianças. Nela, apresentamos um panorama geral sobre as possíveis atuações do professor, que são exploradas nas três próximas partes do guia. O terceiro item é Quais são os sinais de que uma criança pode estar sofrendo essa forma de violência? E contém uma lista de sintomas de abuso sexual e explica pontos importantes a serem levados em consideração para avaliar se um comportamento é sinal de violência ou não. A quarta parte é Como o professor deve agir em casos de violência sexual? E nela, nós tratamos de comportamentos positivos e negativos durante a escuta de um caso de abuso. Também enfatizamos a obrigação legal do professor de denunciar suspeitas de violência sexual e explicamos como a denúncia deve ser feita. A quinta e última sessão é chamada Como a educação sexual pode nos ajudar na luta contra o abuso sexual infantil? Ela retoma e aprofunda as discussões sobre educação sexual, além de falar sobre alguns mitos relacionados ao trabalho com sexualidade nas escolas. No sub-item 5.1, Como abordar esse assunto na sala de aula, nós recomendamos temas e materiais de apoio que podem ser trabalhados no contexto da educação infantil. O guia que produzimos fornece as informações essenciais para a atuação do professor de educação infantil, focando na identificação de sinais de abuso, a postura adequada frente aos relatos e a implementação da educação sexual nas escolas. A gente ressalta que ainda são necessários muitos esforços para oferecer o treinamento adequado aos professores para lidar com casos de violência sexual infantil. Esperamos que nosso trabalho possa contribuir para melhorar a conjuntura atual, mas mudanças efetivas dependem de uma maior mobilização, especialmente com apoio governamental.